Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E ai! Fim e forte! Fim e forte! Não tão forte e não tão firme! Assim é assim que você fala... É firme igual um parede na areia! É firme e forte igual um parede na areia! É firme e forte igual um parede na areia! É firme e forte igual um parede na areia! Acho que é pouca bosta! É que eu botei ele de nada! Acho que é pouca bosta! Bem-vindo ao Biomutant Vamos continuar, continuar Dez horas carregando Três horas carregando Três horas carregando É bom o microfone para não pegar barulho Tava cheiroso Grande cheiroso Não faça o que você não pode ver Diego, me ajuda numa coisa Meu amigo Eno perdeu o anel de casamento Você tá com o anel do Eno? Não, ontem tava um pouquinho Agora já passou Deu uma largadinha Ele tava fazendo barulho estranho Ontem tava na Agora já foi Agora já melhorou Daqui a pouco Daqui a pouco Cheirou nem a piada do NÃO E nem eu daqui a pouco Daqui a pouco Chega aí Qual é essa linha do NÃO e nem eu? Eu tô com o bumerangue aqui Ah bumerangue rapaz Oh Eu tô com o bumerangue rapaz É isso É isso O som tá meio zoado Eu tô com o bumerangue rapaz Aí agora eu sei Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Não bateu Pega lá em cima Não, não é nada. Ele corre! Um pedaço de uma pessoa louca. Não, nem me lembro de aquele aqui. Há tanto tempo que eu não jogo. O que é que ele tem? Um beijo. E aí, o que é a família? Tranquilo. Falou em casa comigo? Falou em casa comigo. Falou em casa comigo. sim supra o que diz que não sou lá agora que eu não consigo agora que eu não posso ver a força quando você está em nas árvores. Especialmente sobre o que brilhante é ter alguém como você dizendo adeus a você. Fica parecendo o dono da Steam. Sabe o cara do dono da Steam? Aquele gordão que contrata as tietinas lá. Só porque eu queria me esfregar. Tem uns cabelinhos em outro lugar. Fica bonitinho sem barba. Cara de bobão. Cara de traquinas. Olha lá de traquinas. Olha lá de traquinas. Abriu uma bolacha de traquinas igualzinha. É igualzinha. Bolacha de traquinas igualzinha. Tinha a sapeca. Só que aparecia a bolacha de sapeca. Parecia que era um gordinho com derrante. Ela vinha toda quebrada. Ela vinha assim. A bolacha de sapeca ela faz cosplay de Steve Hawking. Biscoito cheiroso. Biscoito. Biscoito. Salve Fernando. Biscoito. Se quiser chamar de Júpiter. Estou me sentindo Júpiter hoje. Como esse negócio não diz? É um Júpiter. É por ideologia de gênero que se sente Júpiter. Hoje ele se sente Júpiter. Fica com essas coisas de biscoito. Biscoito. Bolacha. É tudo uma coisa. É tudo engorda, faz mal e eu gosto. É tudo... É tudo uma coisa. Abre o portão aí. É, voltei onde eu já estava. Ah, peraí. Entendi onde eu já estava. Biscoito. Vocês chamam de salgadinho de festa de... Como é que é salgadinho de festa? Como é que ele se chama bolacha? O meu tempo está em mim. O meu tempo está em mim. Olha esse ideia. Olha o biscoito. Não, não dá uns biscoitos do lado da orelha. Você vai ver. Biscoitos do lado da orelha. Você vai dizer que bolacha do que é a... Quando eles falam bolacha, aquela bolacha do lado da orelha é biscoito também. Salgadinho. Salgadinho. Salgadinho é Ruffles. Essas coisas... Salgadinho é... Hum... Cada um, né? O que tem aqui? O negócio que ele está pescando? Eu quero sair, tio. Espera aí. Biscoitos. Mandangos polvilho traquei. O Ife, não. O Ife nem dá para mais sal. Fandango. Chamar Fandango de biscoito? Pelo amor de Deus. Chamar Fandango de biscoito? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu como igual. Dependendo do nome, eu como igual. Não vou ficar se ligando com a do nome. Eu como de qualquer jeito. Eu chamava Sabão. Eu como. Se for gostoso igual Fandango, eu como também. Não me importa. Não me importa. Vocês que não sabem de nada. Vem dar uma João Sem Pernas aqui. Pelo amor de Deus. Onde já serviu comer cachorro-quente sem queijo ralado, beterraba ralado, uva passa e ove de cordona. Mamãe, isso aí não é cachorro-quente. Isso aí é um buffet. É um buffet completo. Você paga R$19,90. Bife livre. Senão um pão com salsicha, queijo ralado, beterraba ralado, uva passa e ove de cordona. Papá, purê de batata. Vem alface, espinafre, brócolis ainda. E dois molhos. Molhos de sachezinha. Aqueles molhos para salada junto. Porra. É um buffet junto no pão. Nunca vim botar beterraba. O queijo ainda vai. O queijo é um gostosinho ainda vai. Já comi com queijo. A beterraba no cachorro-quente. Uva passa no cachorro-quente. Ah, pelo amor de Deus. Ovo de cordona. Não se bota, mas é gostoso. Pode botar o ovo de cordona. Agora, beterraba e uva passa no cachorro-quente. Pelo amor de Deus. O queijo, por amor de Deus. Pelo amor de Deus. Salve, bró. Salve, bró. Esse cachorro-quente vem de onde? Bem, esse cachorro-quente vem de onde? Bem, isso é um beterraba. Hoje, é um beterraba, o que é? Pelo amor de Deus, é um beterraba. Então, é um beterraba. Isso é um beterraba. O bicho fácil para Nublundu. Para todo mundo, eles são uma baterraba perfeita e facilmente tainted se ficarem com a comida. Você tem uma planta com caroço, eu vou sobre ela para ela pegar. Você pode usar caroço para lançar a mancha desse lado. Um colete no caroço. E aí e não existe esse cachorro quente vem de onde até você já li eu tô tô nem de novo me perdi no meu cachorro quente que vai ter rápido me perdi no que eu tava bem para uma maneira que eu que eu não posso tá lá e a cara captura aqui E aí O que é isso? Essa coisa é tão boa que está chegando. Pega, pega isso aqui, cacete. Pega, pega isso aqui, cacete. Pega, 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 pega. Como é que eu pego aqui, como é que eu faço para pegar aquilo ali? Termino o serviço, molho o paninho em um balde com água turba, passo na ferramenta de trabalho para dar aquela empada e devolve para o balde. Porra, porra. É que nem eu falo, por exemplo, você vai comer cachorro quente fora de casa, assim, num trailer, ou num restaurante, alguma coisa assim. Como é que é gostoso pra caralho. Você faz em casa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a tia que tá fazendo lá para vender, ninguém tá vendo, tá na cozinha lá, ela coça o suvado. Aí pega uma salsicha, bota, daí dá vontade de coçar o piolho, ela coça, daí pega o pão, passa, passa, depois faz e te entrega. Aqui na sua casa não, nessa casa você faz, né? Você lava a mão, né? Faz um negócio mais limpo, você pega o pão, bota num pratinho bonitinho, limpinho, bota as coisinhas por cima, só bem cozinhado, molho novinho, água novinha. A água lá da rua, lá, faz uma semana que eu tô fazendo uma água pra salsicha, tem salsicha de um ano atrás lá, aqueles pedacinhos soltos lá. Então, a água novinha, você faz um molhinho novinho, mas agora que você bota aí, não fica a mesma coisa. Por quê? Porque falta os negócios da tia lá, o recheio extra que não tá no cardápio. É isso que falta. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Fala duplo queixado. É, duplo queixado, não pra mim ou pra sua irmã, que ela vai gravar pra você vergonha. Ela gosta assim. Não falei que o Chelsea ganhou? Ganhou, não ganhou. Ah, o City também, pela manhã. O City pela... O City pela... O City pela... Pela... O City pela... Pela... O City sabe decepcionar. O City só tão aí. O City só me faz. 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 gente só me complica eu leio o jogo pelo amor de Deus me deu três raiva ainda mais depois que entrou o Jesus lá e ficou pior de mim é decaiu o cu da calça não é não tem E aí 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 o Chelsea fez o gol também não foi mais nada né guarde rola tá devendo ainda chame dá bastante E aí 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 aыв Mete Apesa da comorda mora mora Quermão Onаны mara Poderes Picciônicos, eu não tenho nenhum poder, mas eu não tenho poder, filho. Cara, eu quero descrever o que eu faço para pegar essa porta aqui. Não, olha, isso aí se encaixa com ele. Travou de novo? Não, eu não sei como é que vai pegar isso aqui. Apareceu que eu tenho que sobrevoar isso aqui para pegar. É mesmo, salve. Ah, chegou o cara que vai me ensinar aí agora. Chegou o cara para me ensinar. Como é que eu pego essa bossa aqui? Corre e aperta B. Ah, boy. Corre e aperta B. Ah, agora sim. Agora as pessoas se encaixaram. Agora as pessoas se encaixaram. Agora tudo faz sim. Quem que é esse animal? Esse animal quem? Eu estou jogando aqui, pô. Eu estou jogando. Quem que esse não? É o Diego Pão, vindo a live minha aí. Eu estou jogando aqui. Quem que é esse animal? Tem aulas? Tem. Tem provas, o Diego. Tem provas. Tem provas. Tem provas. Tem provas. Tem provas. Tá acabando, tá acabando. Na segunda-feira eu já não tenho mais aula, já matei. Aprovadíssimo já nas aulas de segunda. Na aula de segunda, terça hoje tem prova, depois tem trabalho. Na quarta. Na quarta tem mais uma prova que não marcou ainda. Na quinta, na quinta tem uma matéria que eu já matei, mas tem a outra de estatística que tem uma prova ainda. Na sexta, a de economia falta uma prova. E na outra que é a sociedade. Já apresentei o trabalho semana passada. Tchablau. Tchablau já era. E... E... E sábado tem inglês, que só falta a prova oral, só a prova oral que eu curtiu a pessoa lá. E esta é isso. Tchablau. Tchablau. Fala o laranja. O laranjinha que é mutante. Olha a cabecidinha. Olha a cabecidinha. Olha a cabecidinha. É o... É o... É o... Mascote da fanta. É a fanta Chernobyl. esse é o mascote da Fanta Chernobyl Super Aramial Royale, jogo free tá de graça esse jogo? tá de graça? eu recebi a Kay do jogo por isso que me deram a Kay é de graça recebi a Kay dele acho que dá pra fazer é um Battle Royale, né? é um Battle Royale, eu vi que é um Battle Royale assim, vidãozinho de cima eu vou dar uma olhada vou fazer uma livezinha dele qual que é a boa 250 já serve igual aquele aquele clássico não sei o que, Capcom clássico 250 em 5 minutos já tá ótimo de 250 a 250 a 250 a gente chega longe ah, no oral você faz direitinho ah, com certeza na hora que vai prova oral é Tranquilítio tranquilinho ah, tá, você que crê esse boneco é não, você vai upando o boneco aqui, vai botando melhorias cada... tem umas armas uns cabeçotes, umas coisas você vai aprimorando ele você faz todo personalizável isso é um totem, olha o totem olha o totem, olha o totem um monumento deixado por trás acreditado por aqueles que procuraram o totem tentando manter a área limpa você encontrou um totem de sucata destrua para pegar as materiais de produção de armas beleza ó quem sabe destrua a vida peguei uma tábua vamos fazer um churrasco aqui tem jeito de estar aqui tem jeito de estar aqui tem jeito de estar aqui vamos ver o totem Amancio Caprigno Ceruleu Oral Emesina Chipeta Tottenham não eu só falo de time que ganha eu não fico falando de Tottenham Internacional do Porto Alegre eu não fico falando desses times por que não se fala disso? só se fala em time que ganha só exatamente exatamente e aí qual que é o totem? hoje tem Copa do Brasil? tem Copa do Brasil? tem Copa do Brasil? tem Copa do Brasil? eu sei que o Grêmio pega o Brasiliníssimo eu não sei se é hoje ou amanhã nem sei eu tô mais por fora que bunda de índia eu tô perdido eu não sei o Grêmio tava jogando o sub-20 tá tudo com Covid aquela coisa que não tava com Covid tá aqui machucado no pubis no tornozelo tá complicado esse mesmo tá complicado Eu não sei o que fazer aqui. Eu tenho um negócio aqui. Não tem nada aqui. Amança o caprigo no cérebro. O mundo acordou. O mundo acordou, mas eu estou perdido aqui. Vou passar de novo aqui só para ver. É, não passar. Tem alguma coisa para cá. Eu já passei aqui. Tinha uns bichinhos brincando aqui. Vamos lançar uma macarena? Não, não quis lançar uma macarena. Eu libertei os carinhas ali que estavam presos. Daí eu vim até aqui. Será que o negócio está bugado? Cadê o mapa? Posicionar o marcador. Exatamente. Vamos lá naquele marcador. Depois nós vamos. Nosso São Paulo. Nosso São Paulo. Nosso São Paulo. Nosso São Paulo. Você está doido. Você está fumando orégano? Nosso São Paulo. Nosso São Paulo jogou hoje quanto 4 de julho. 4 de julho? Mas eu estou em junho já. Vai jogar um mês antes? Um mês antes? Vai jogar um mês antes? É 4 de julho ou é 1 de junho? Vai jogar um mês antes. Você encontrou uma verdeira. Pule no ciclo para pegar a folha. Você pode usá-la para comprar coisas. Verdinhas são as moedas de Biomutizer. Estou com a verdeira. Estou com a verdeira. Estou com a verdeira. Estou com a verdeira. Está para ver. A verdeira. Ok. Ah, está. O time do dia D. Do dia D. É o dia D. Quatro dias do dia da independência americana, rapaz. O dia da independência americana. É o chugueiro. Está muito brilhante hoje. Não vai abrir para você. Apenas aberto. Vamos ter o live do Talaguner. Quinta-feira, 8 horas da noite desse humilde Tchanel. Beleza, irmão? Isso aqui é para isso aí também. Beleza, um pouco de pedaço de pedaço para você. Destruiu tudo aí, bicho. Destruiu tudo aí, bicho. Vamos jogar Talaguner. E sexta vai ter Ghost in Globos aqui. Ghost in Globos. Vamos continuar lá a partir da terceira fase que não está travado. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Sei lá como é que fala o nome do nome. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Sei lá como é que fala. Poeteira. Ah, fica poeteando o dia todo. Fica poeteando o dia todo. O mito, poeteira. Poeteando o dia inteiro. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Você pega e vem o contador. Nomô de contador, Globos. O que era esse contador? Ah, mas eu preciso fazer a post-renda. Ah, leva lá no Globos. É, nome de contador. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Ghost in Globos. Os sonhos estão longe longe. Eu voltei aqui e não tem palavra nenhuma Você acha que é Pocateira? Agostinho Globo Olha aqui mais um dinheirinho Estamos com dinheirinho Estamos com dinheirinho Estamos farmando dinheirinho Estamos farmando dinheirinho Olha Olha só no desenho Olha só no desenho Opa tio não cai não Segura esse equilíbrio Vai cair do bagulho Opa 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 Prioridade rara Pegar Pegar Bela física Obrigado eu sei que eu sou Belo bonito e físico cultural E agora E agora Opa 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 Falte Falte Só falta ser forte e formal Exatamente O resto eu já sou O resto é tudo pronto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que tem que fazer 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 Tem nada aqui Tem até uma travada no jogo Tem uma travadita no jogo Quem está aí Outro gato Outro gato Outro gato Outro gato O que tem que fazer A peça de garrafa Tem que ser incrível Vamos ver e aí e aí eu vou mijar no postezinho aqui esse não é o postezinho e aí eu tô dando volta aqui não tô achando só fazer já fossem os melhores aí jogo já fossem os melhores já fossem os melhores apareceu o bicho aqui apareceu e são secundária concluída apareceu olha passa o ônibus aí passa mais vinte quilômetros daqui passa ó usar a montaria você pode se mover e atirar a montaria vai ficar onde você deixou desmontar as montarias que você conseguiu aparecem nos espaços do menu transporte exceto o espaço superior que exibe a montaria selecionada quiser chamar a última montaria que usou pressão de para baixo ou não vamos aí agora agora eu tô aí ó o bicho o bicho agora não é tão agora não é tão que eu vou agarrar profissional passei turístico já está liberado nessa fase como assim passei turístico visitar o museu o que que é esse o jogo até travou você viu o jogo tava o jogo tava não foi não foi nem a live foi o jogo tava eu passei turístico vai visitar museu o louvre de Paris o local é a casa esses ah e o mais e os minhas eu e o mais e a me aします E aí e o mais e não vai e o e aí o e aí 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 Nada simples, é só Você está em charge dessa monta, acta como ele A monta, principalmente, tem postos de aqueles que trabalhavam no chug-yard de volta nos dias Eles não fazem muito sucesso Não há muito mais a dizer sobre a monta, mas o Kizmo está pegando no chug-yard de volta aqui, trabalhando com aquele Mekton A corporação de Toxanol costumava correr chugga-chuggas daqui grandes máquinas nas ruas com chug-yard de fogo que furam o ar As ruas costumavam ser enviadas com... Você está na direita Quero tentar Estarando 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 Está no mapa do TCC Olha que que é o que é isso? oi, o que é isso? oi, o que é isso? oi, oi, oi eu estou voando eu estou voando rapaz oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi 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 oi, oi 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 oi, oi 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 vale oi 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 sim, você pode fazer nada, o mundo é a língua. Agora, vamos levar isso para a terra. O suco do vale é um time ajeitadinho Uau, você realmente pegou o suficiente O suco do vale e o energético Quem ganha? Eu aposto no energético Eu aposto no energético Eu aposto no energético Eu ganho do suco dos vale O suco dos vale Na próxima vez, traga um preservador de vida Quero o braga pra... Pensei que ia tornar ele sempre o meu gremião Gremião Porra Porra É esses meus inscritos? É Chris É Chris Vamos ver Vamos ver O Grêmio já tem O que que o Grêmio já tem? Ah, título internacional Ah, mas convenhamos também né Só sei lá ver que era uma bocinha Eles iam bem fraquinhos Entendeu os times que estão jogando? Tá, agora deu uma melhorada Veio os terceiros da... Mas olha essas fases de grupo aí, cara E time que não existe, mano Esse arágua que o Grêmio jogou Fez oito O outro foi fez seis Com o time sub-20 É série bem da Libertadores Exatamente É título ali só pra você ter vaga na Libertadores É um atalho A questão do título assim... Ah, campeão que ganha uma vaga na Libertadores É importante O campeão que ganha uma vaga na Libertadores É suruga no Japão É um pergunto É um pergunto que alguns desses Up and Down ainda funcionam Sim, eles construíram máquinas melhor que a Libertadores É um jogo de volta Sempre que é jogo duro ali É um jogo interessante A Recopa acho que vale mais do que a Sul-Americana A Recopa assim que é um título né A Recopa é o campeão do continente né Você pega o campeão da Libertadores Pai e tal É só a Sul-Americana em si É só a Sul-Americana em si Olha o time que o Grêmio jogou Não existe Não existe Olha o time Olha o time Não tem nem como Não tem nem como Para jogar a Sul-Americana é só não cair Ao torneio de consolação É um torneio de consolação Se você não conseguiu pra Libertadores Não caiu na pré Libertadores Ah, ficamos de consola aqui A Sul-Americana não sei o que Ou seja, o que que é que O cara ganha a Sul-Americana pensando Pô, vou ganhar a Sul-Americana não pelo título da Sul-Americana Vou ganhar a Sul-Americana pro ano que vem Vamos jogar a Libertadores Esse que é o infernante Agora pela Sul-Americana pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A Recopa não é um campeonato né A Recopa é um título internacional O melhor da América Tipo, tipo lá na Europa Tem o campeão da Champions Como o campeão da Liga Europa Todo país, por exemplo Tem a Copa da Espanha O campeão da Copa da Espanha Com o campeão espanhol O time é quando você ensinar sua O time é quando você ensinou um título Gisleto foi um bom filho Porque ela ainda sente o valor da sua boa A Cidade é algo O time é aquilo mas Gizmo diz como você Reseapirina uma festa Ah, mas ele carrega muito fome, e seu sangue insatiável aumentou em alguns anos, desde que ele acreditou a vaga para os seus pais. Oh, o que? Gizmo disse que o Almeida tem que ter um erro desde o longo do passado. Mas, além de você, ele não pensa que o Almeida está indo. O que? Não sei. Apesar que quiserem dar um dinheirinho a mais agora, quem sabe agora com um dinheirinho a mais começa a dar uma coisa, mas a categoria do Steven é, pelo menos, seu futuro. Você ainda acredita que há algum bom em todos. Você ainda tem um bom em todos. Apesar que o Libertadores também tem umas porcaria também. O que aconteceu para mim? Quem conseguiu encontrar um caminho, mas a história não deveria ser. O Gizmo entende que você ainda tem sentimentos fortes, mas te pediu para manter eles sob controle. Você viu de primeira vez o que isso vai levar. Sim, é isso mesmo. Não sei falar com isso. É isso mesmo. É como se você brilha a luz na escada. Seria? Não se torna a escada. Estou muito orgulhoso de fazer minha coisa. Mas, você perde um jogo ou outro, mas vai dar sempre os mesmos na final. Eu gostaria de saber que o Cruzeiro está em uma draga, não é? O Cruzeiro está em uma draga, não é? O Cruzeiro está uma bosta, mas ele parece ser Cruzeiro e Galo. Eu acho que isso é tudo que eles podem fazer. São Paulo é os quatro da capital. Rio de Janeiro também. É difícil acreditar que o mundo realmente vai sobreviver. Só parece impossível até agora. Obrigado a você por vir e vir e vir e vir. Você foi a única chance que eles tiveram. Eu acho que você não quer ganhar a liberação americana. Eu acho que você não quer ganhar a liberação americana. Mas, você pode ganhar a liberação americana. Eles sempre parecem tão centrados e tão procurando. É que eu acho que os pequenos querem jogar com os grandes pelo dinheiro também. É difícil seguir a caminho assim. Eles ganham. Mas, isso não é importante agora. Você pode fazer um negócio diferente. Por exemplo, faz um campeonato entre os pequenos. Por exemplo, dez pequenos ali. Os cinco primeiros passam para jogar com os grandes. Ele se mata entre eles. Os cinco melhores vão ganhar um bônus e passar para jogar com os grandes. Tem um tempo para jogar contra o válido no trombone. Tem um tempo para esquecer. Não tem tempo para puxar, se você não quiser fazer um monte de matrimonio. Tem um tempo para valer. Se você não quiser, ele vai receber um chame de pequeno. E, essa é uma hora para aprimificar para você. Cober o chame de pequeno. O chame de pequeno. O chame de pequeno. Agora, você tem que se tornar um fúlido quando você ganha dinheiro para passar. Não há tempo para gastar. Se você quiser fazer um fúlido com um maldito, e a gente tem que fazer um maldito. É foda, né? É foda, né? Tem que voltar aos mexicanos. Tem que voltar aos mexicanos. Não é foda, não é foda. Isso aí não é questão de dinheiro. Porra, viajar para o México é foda, né? O cara tarde um dia. É a logística. Você vai jogar no Libertadores contra o mexicano, cara. Na quarta-feira, você tem que ir na segunda. Tá? Na terça, você tá lá, treina. Na quarta, joga. Você tem que voltar no sábado e domingo para jogar no Rio Grande do Sul. Olha o quanto você tem que atravessar o continente, mano. Entendeu? Você não tem uma semana para descansar, como é que você vai fazer? Porra, o mexicano vem aqui, joga com o Uruguai, com o Uruguaio. E depois, no fim de semana, tem um campeonato lá. Um campeonato para jogar lá no... Imagina, olha a logística que dá atravessar toda essa porra aí. Porra, né? Se não tivesse essa distância logística, podia fazer um negócio mais da hora. Pega os times dos Estados Unidos também, porra. Os Estados Unidos investe pra caralho, né? É uma bosta, olha o futebol. Porra, para entrar para a Libertadores, todo o time da América Latina aí. Só que a logística, porra. Como é que você vai viajar num bagulho desse? A não ser se você dedicar dois meses para fazer só isso. Ó, dois meses de Libertadores. Aí vocês vão ficar lá num lugarzinho, numa sede, vai ser um... Ah, vamos ver. A sede da Libertadores é no México. Fica todo mundo no México. Joga lá. Aqueles que forem sendo eliminados vêm embora. Vem embora. Vai ficando lá. Quem tá jogando vai ficando lá. É uma ideia. Aí você bota pessoal dos Estados Unidos, México, pá. Aí dá, né? É mais fácil e legal já que eu estive nos Estados Unidos do que pro Peru. Ainda mais nessa época de pandemia viajando, faz uma sede. Ó, a sede da Libertadores vai ser Estados Unidos. Vocês vão ficar dois meses nos Estados Unidos lá. Vão dar um dinheiro, tem que dar um aporte, né? Porque é dólar, pô. Dá um aporte. Aqueles que forem eliminados já vêm embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. E você vai, faz ali. Pô, faz tipo uma copinha do mundo ali, pô. Da hora. Você não bota os Estados Unidos, México, Canadá, Alasca. Vai jogar com os pinguins lá, não sei lá. Groenlândia. Manda vim lá o mamute da Groenlândia lá. Vai umas coisas lá e joga. Ai, meu Deus. Agora, você tá viajando uma vez por semana, você tem que viajar pra lá. Depois vim pra cá. Pô, dá foda a logística. Ou outra coisa de logística também. Pô, você vai jogar, por exemplo, agora. Agora é calor nos Estados Unidos. Você vai lá no México, por exemplo. México, né? Você vai no México. Joga no frio lá. Dois graus. Daí volta, viaja. Daí joga no Ceará. Lá em Fortaleza. Trinta graus. Daí vem pro Rio Grande do Sul pra jogar em casa. Joga cinco graus. Pô, não tem corpo pegante. Pô, tá louco? Pô, tá louco? Eu tomo um banho quente e pega o frio no quarto e já fico todo torto assim. Imagina os caras jogando assim. Pô, tá louco? Tchau. 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 Parece que as camadas precisam ser voltadas para se encaixar. Só um pouquinho mais de um lugar. Faça um tempo. Tchau. 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 住んとhy. Tchau. Estou exercendo com o direito do torcedor, tá ok? Tchau. Ah. Boaís. Resolveu. Resolveu mesmo. Se eustrings. Pô, aí, é. Vou morrer. Apenas esta ação e a morte. Tem um pouco de sangue e morte para esta alma. É melhor cuidar. Ele que meio respirou, meio vive. E agora virou como é que é, virou, como é que é o nome, não é o texto de cima, como é que é o nome, é o Death Stranding agora, agora tem que ficar andando pelo mapa agora, vai para um lado, vai para um lado, esse aí é o mais tabu da atualidade, né, mais vitórias, Mas ainda tem mais vitórias igualmente, Salve Agnes, Salve, Rosina é bebê, é, Rosina é bebê, Rosina é bebê, Biohazard, sique me assustou, Sushi, t'Chuxi com sushi, Acontececi, boa tarde mano, bem vindo Agnes, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o grau o que é verdade cheirozinho cheirozinho estamos aqui nessa live com Clayson, com Agnos e com Cheirosa estamos todos aqui nas lives trocadilho trocadilho tem um negócio é um índio índio da tribo aqui da Wanda ó pontos psicólicos ah, psicólicos tirou a barba para levar e deixou a papada para secar exatamente, exatamente, daquele jeito que a turma gosta, exatamente do jeito mês passado ficou na minha frente mesmo no ranking do mesmo teve um monte de jogo fácil saiu não, Agnos, teve um monte de jogo fácil né teve um monte de jogo fácil e aí o 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 e pode desmontar o 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 e olha o trem traindo e vamos pegar o raça e apesar que o raça ano passado ele não flamengo né tem que cuidar e se dá bobeira igual os lagueiros do flamengo de lá como não pode ratear nem fala no rio grande do sul não pode ratear se ratear tomou nada tem que pegar e se cuidar se não tiver passa é eliminar e pegando o dinheirinho e o dinheirinho a gente tá ali dentro é Não abra o seu irmão, não é seu amigo. Amém? Veja esse silêncio. Pode ser feio, mas talvez não seja feio. Eu faço isso, eu abro o grupo pelo PC. Ah, é não, tem essa opção. Vou abrir a live agora. Vou jogar o quê? Dragon Quest? Não vou. Mas... Obrigado. Mas eu sempre começo com um rocketzinho pra aquecer. Mas que é um pinhãozinho? Quem quer um pinhãozinho? É pra ser janei não, eu também janei. Pra ser janei. Pinhãozinho, quem quer um pinhãozinho? Rocketezinho? Pinhão. Eu gosto de pinhão. Pinhão? Não, nunca comi. Pinhão, ó. Doce? Não, é pinhão. Se fosse doce, eu tava falando doce. Pinhão é uma peça angelina. É uma bebida, não é quente? Não, pinhão é uma sementinha, olha lá. É uma sementinha. Ah, tá. Pinhão é aquele que... Peça angelina? Ó. Aquele negócio seco que cai da árvore lá. Exatamente. Uma noice. Só a piroquinha de dentro dele quando você morre, aí você come aquela piroquinha. É bom. É mesmo? É disso aí que faz o... É porque eu sei que tem uma bebida com o pinhão, não é? Não, nunca tomei. Nunca ouvi falar. Então come. Tira um negócio que tem dentro dele e faz o quê? Ele vem numa casquinha, né? Hum. Você morde, daí a carne que tem... A carne não é uma... Parece uma batata, assim. Coisa de batata. Ele pula pra fora, né? Ó. Ó a beleza. Então você come direto do pinhão? Não tem tipo... Hum. Uma receita de pinhão. A receita de pinhão. Ah, a receita do pinhão. É se eu pegar o pinhão e botar numa panela de pressão. Com sal. Essa é a receita. Hummm. Hummm. Deixa o pinhão ali cozinhando. Enquanto for uma lenha tá escondendo a casa, escondendo alguma coisa. Você deixa ali o pinhão. Depois não serve tempo que ele tá cozido. Você vai comendo assim tipo aperitivo. Vai tomar com chimarrão. Caramba. Legal, legal. Não. O Cris falou. Acho que ele tá falando da bebida para tudo. Não sei. Eu nunca vi essa bebida. Não sei. Não sei. Ah, não. Deve tá confundindo com Quentão. Quentão. É feito com vinho. Quentão. Quentão é. Mas é tudo a mesma festa. Pinhão. Quentão. Ele tá comendo com Quentão. Quentão. Que é o amendoim com açúcar, sabe? Ela vendia no circo e faz em casa, não é como é? Esse pinhão é meio... Às vezes você dá um azar, né? Às vezes vem um estragado. Ela parece uma garrafa de pinga com um desenho de índios. Não, mas o Quentão você faz com vinho, né? Aqui no São Paulo eles tem um negócio de chamada vinho quente. Eu nunca vi isso vinho quente. Eu tenho vontade de morar num lugar... Que porra, tu vai pra varanda assim, tu vê uma... Porra, vê mato até... Até acabar a vista. Só que eu tenho um problema com... Com bicho invadindo casa. Eu não consigo... Convivir no mesmo lugar que bicho. Isso aí tem de monte. Vai baixar cobra, bicho, mosquito... É... Essas porra assim, sabe? Foi pior. A gente chega a noite, tá vendo televisão... Ih, entrou uma aranha ali. Ah não. Eu vou lá, cato ela, mas caraca, velho. Não, o pessoal tá acostumado. Pra mim é uma perturbação ficar tendo que ir atrás de bicho. O pessoal eu sei que mora assim, tá acostumado. É, tá ligado. É, tá ligado. Parar uma live pra comer, galera. É isso aí. É legal, mas o senhor tá ficando fora. Eu tô tão puro. Tô puro. Tinha vergonha pra passar, ó. Eu desliga o Chris, era nóis. Eu deixo 12 horas ligado, 12 horas desligado. Pra que eu não me dar as minhas de energia. Ah, papai. Outra coisa também... Outra coisa também gostaria de morar num lugar que... Tivesse bastante opção de comida delivery, sabe? Ah? Por quê? No Rio de Janeiro não tem? Então... Continuando. Bateia de opção de comida delivery, mas que fosse fácil de você pegar. Aqui em casa é meio complicado, porque lá... Você tem que atravessar o quintal, descer a rampa... E lá no portão aí o lugar é de... É área de risco. Aí às vezes o cara fica bolado de ter que esperar lá na frente. Ah. É a maior complicação. Tem. Nossa, vai ver o... Nessa época de pandemia aí... É... Meu pai pegou o... O coronga. Uhum. Aí a gente foi... Eu e minha irmã, a gente que é de risco, a gente foi... Foi passar uns dias lá no apartamento perto da minha tia. E aí ali a gente... Porra, viveu uma semana só de... Pedindo coisa delivery, cara. Que fácil de entregar. Que negócio... Fácil. Tu ia lá pedir em que... Em 20 minutos tava na tua casa. Uhum. Pela minha deus. É. É que eu moro em... Eu moro em cidade interior. Isso aqui. Hum. Aqui é, né? Praticamente na porta de casa. Mas é que eu ia chegar. Só que não tem muita opção interior assim. Tem. Tem opção pra tu quiser. Sushi. Coro tem. Flancho. Só que não é muita variedade de coisas. Tem pizza, lanche, sushi. Aqui. Não precisa ser uma coisa diferente. Assim. Podrão. Pois é. Mas é difícil ter a entrega. Você tem que buscar. Agora, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, em Tramandaí. Na praia. Nossa. Tinha tudo quanto era opção. Na porta de casa. Uhum. O bairro que eu morava era tranquilo. A porta de casa. O portão já era meio que aberto. Só açaia pegava. Uhum. E praia. Aí é muito bom. Ainda mais no inverno. Porque na praia lá fica 10 mil pessoas. No inverno. Nossa. Mas no verão é 500 mil. Um milhão. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Essa é a tal representante da comunidade feminina do Xbox? Ah, não. Ahinx. Onde você editou? Nossa. Eu já cheguei assim da língua tarde. Boa tarde. Olha, a toboleta se chama a Bia. Ela está aqui do meu lado. Por isso que eu estou falando para ela. Ó. Uum. Manda salve para a Bia. Ela está falando. É a próxima. Fala o Bia. Salve Bia. Fala. Fala assim, Bia. Fala assim. Bia, que é a Bia. Fala assim. o que que você quer ou um beijo com a Bia com a Bia, mandar um beijo pra Bia bota aqui o Conde fala toma aqui o pião fala com ela que toda Bia é foda é linda e maravilhosa toda Bia é foda, maravilhosa e linda não necessariamente não necessariamente é uma ordem pra você mas também é ela tá correndo por que que será que ela deu e aí Biazete, como é que tá a vossa pessoa? tô bem, lembrei de você agora há pouco o que que você comeu? tô comendo pinhão aqui a gente só com uma vez por ano é bom esse negócio mesmo nossa, eu comprava isso no mercado e fazia na panela de pensão e eu comi em casa eu como aqui porque quando meu cunhado ele mora em Paraná, Ponta Graça daí quando ele vem pra cá, lá tem bastante vende, você vende na estrada vende até cozido daí quando ele vem, entra pra cá sim você acaba comendo nossa, cara sabe que sabe o que eu fazia? eu fazia, descascava ele todo cortava ele assim em duas, três partes e fritava ele no alho com manteiguinha e eu jogava um queijinho ralado por cima por que que pariu? você já comendo entreveiro? o que que é isso? lá no Rio Grande do Sul tem um prato que chama entreveiro o pessoal tem maneira de botar pinhão cozido em entreveiro nossa senhora entreveiro no dialeto Rio Grande do Sul cauxês porto brasileiro lá no Rio Grande do Sul entreveiro é o seguinte entreveiro é bagunça ah, deu entreveiro lá na esquina deu uma bagunça três, quatro carros bateram três, quatro caras saíram no sul ficou uma questão de acreditar deu um entreveiro lá por causa de mulher deu um entreveiro por causa de política eles falam assim deu um entreveiro o que que é? o entreveiro é o seguinte eles pegam vários tipos de coisa misturam numa chapa normalmente naqueles discos de arado pai e tal eles botam o que? carne de boi carne de porco bacon calabresa coraçãozinho frango linguiça tomate cebola pimentão pimentão coloridos alhos e fica no disco mexendo assim só tudo aquelas carnes misturadas eu quero entreveiro de carne ah, um monte de carne você mete dentro do pão lá no seu cacete mete dentro do cacete e come pô, aqui a gente chama isso de como é que chama? aquela carne lá da Lapa aquela carne que fica na Lapa acho que ela falta no espeto uma carne pô, parece que tem um boi dentro no que fica rodando palito isso aí o cara vai lá corta o churrasco não você faz no disco no disco de arado aqueles discos entendeu? sem óleo sem nada aí aí do sul as coisas que eu já aprendi espera um pouquinho é quem? não não é saudável não é saudável é meu ovo desculpa eu interromper a patroa a Bia a Bia me enche o saco 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 acho que é fantaúva alguma coisa assim é bom isso? fanta laranja com pinho com desinfetante não com vinho ah entendi pinho desinfetante não e eu já fui meu pai dançava né risca de faca risca faca quando ele era mais novo ele fazia parte de um grupo de gaúchos e aí ele tem um cinco sim meu pai e minha mãe meu pai tem até hoje é bombaço essas coisas assim fotos dele vestido minha mãe era a prenda dele mas a minha mãe não era gaúcha não e meu pai tem um amigo que mora em Jaguari ele tem uma aquele negócio que faz tipo ele tem um galpão que faz costelada da costela de chão isso tem o CTG que é o Edemir Edemir Machado o pai dele era sanfoneiro e aí o Edemir também tinha um CTG aqui no Rio de Janeiro então ele vinha pelo menos uma vez por mês aqui pro Rio pra fazer a tal da costelada e a gente ia aqui cara era bizarro cara assim eram dois pratos um prato só eu só colocava carne de porco saudável porrasco tudo e no outro eu só colocava grão de bico arroz vinagrete o acompanhamento você tem uma costela você vai comer grão de bico pelo amor de Deus ah não eu gosto eu gosto muito tanta coisa pra comer o Bruno Silva perguntou pergunta pra Bia se você já comeu cachorro quente que o cheiroso falou aí com uva passa e beterraba hum ah é eu tava falando pra ele até me pronunciei é horrível é é aqui em Petrópolis um cachorro quente que é muito bom boa noite boa noite boa noite fica em frente ao prédio da tribuna é um bicho grandão é 10 reais eu sempre comia lá todo final de semana a gente saia da loja e ia comer pra ficar fazendo fofoca o Agnes gente que idioma é esse ele levava pão salsicha é uva passa aí tipo ele levava uma porrada de coisas tinha presunto ralado queijo e tinha farofa de bacon farofa de bacon isso o cara jogava farofa de bacon aí depois jogava uva de codorna e tinha aquelas mostardas eu pedia super completo de codorna deve ficar bom mas agora beterraba e uva passa pelo menos que é Natal agora é o cachorro quente não é gostoso é gostoso é um panetone e eu compro eu compro uma um potinho de uva passa pra ficar comendo como se fosse amendoim aqui em casa eu amo tudo bem no doce no pão de ricota no cachorro quente eu como com arroz pelo amor de Deus eu como com comida eu não sou gordo pra ficar comendo essas coisas hein tá louco mas é porque uva passa no cachorro quente ele ele nivela a acidez do molho ele fala mesmo a bosta pro planetone é uma porcaria não tem raza não ai meu deus do céu porque tem pimentão e tal então fica muito ácido concordo então o uva passa ele meio que tira esse quem que analisou esse cachorro quente o jacan é muito acidez tem que botar o uva pra frente o uva pra frente o uva pra frente mas é verdade tem que analisar a comida igual o o aquele cara lá o gordinho careca barbudo lá faz esqueci o nome dele careca barbudo ele que analisa é ele que analisa a comida do jeito legal velho ele é ignorante pra caralho eu gosto dele qual que é o nome dele paulinho não sei o que eric paulinho gogó é é paulinho gogó na mosca acertou o agnos não é vegano não porque minha esposa é vegana e ela não come essa gororoba aí que esse hot dog de outro planeta é falei em vegano eu sempre vejo as postagens do cyber hula aí um dia eu fui no mercado eu fui comprar um pacote de carne de soja hum eixi mas tá bonita falei se ele faz e tá gostoso eu vou comprar essa porra eu comprei até mandei pra ele mas faz mas aí eu fiz um miojo com carne de soja miojo com carne de soja jb jb é jb o nome dele jb é muito gostoso carne de soja pelo menos nada conta mas eu não conta esse filme carne de soja me deu vontade de botar no freixo eu falei não se você falar que é carne de soja ou hot dog com beterraba eu falei traga beterraba aí o cara manda manda beterraba e uva passa eu acho que um cachorro quente seria mais gostoso se tirasse a beterraba e colocasse o rabanete não não seguindo essa lógica é bom também tirar a salsicha e o pão fica top não eu sou a favor de também tirar a beterraba e o rabanete e passar no sovaca é melhor ainda tem lógica nenhuma o cachorro quente é o pão e a salsicha ninguém sugeriu isso ah pelo menos eu não caralho o rabanete é muito gostoso cara é não mas se amassar batata e botar no pão aí fica top aí tá certo aí cachorro quente aí aí tá certinho caralho tá perfeito né nossa aí perfeito o agnos falou uma coisa certa o agnos falou uma coisa certa a carne de soja que dá gosto são os temperos mas se não souber ficar preparar fica parecendo ração de carne de soja é horrível não é nada todas as caras de soja são muito boas mas a almôndega é horrível mesmo bem feita mesmo bem que presta eu comprei a carne moída de soja pra fazer a almôndega na moral vamos falar a verdade aqui é que a galera da soja é a galera da soja gosta de soja porque fica comendo aquela porra tempo todo e não come carne porque se a pessoa que tá com um paladar acostumado de carne só não come soja acho uma merda e eu não acho que eu gosto da carne só eu tô muito mais com carne só eu gosto muito de carne só olha a de live a de live a de live a de live muito obrigado de live colou na minha live tô grande a de live tudo bem a de live droppou dois diamantes porra isso o louco a de diamante calma aí eu tô droppando diamante pergunte se a de live gosta de beterraba no cachorro quente é o de live carne de soja sem tempero salve de live você bota batota no cachorro quente não diz aí eu também tava tocando música aqui até amanhã peraí um diamante dois diamantes três diamantes meu Deus do céu muito obrigado caralho você tipo um sub você bota batata no cachorro quente e o certo tá melhor tem que passar escudar hein ah sabe o resultado não estou com Corona graças a Deus muito bom mas passei uma gripe fúmida para descer vamos comer um cachorro quente beterraba para comemorar então é é eu não sou vegano como carne sinto falta se não comer inclusive é eu também mas se souber fazer a soja fica gostoso ganhamos aqui em casa eu não tô comendo carne muito obrigado obrigado mesmo mano carne tá muito 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 caro já paguei por coisa pior e não comi o que é uma carne de soja e aí e aí o que é você é podre já paguei por uma carne e da outra porque eu não posso e aí e aí alô Bia olha se eu não vou ligar pra vida e aí olhe já pagou por carne de pior qualidade O que é que você quer fazer? Pô, já que eu fui comprar maminha veio picanha? Pô, já que eu fui comprar maminha veio picanha. Salve, Ignovo! Eu fui eu que fui no mercado. Eu falei, se me vê 250 de carne moída. O cara entendeu, acho que foi 50 gramas de carne moída, não sei. Cara, veio uma bolinha. Eu vou fazer uma onda que você falou. Veio uma bolinha, aí eu olhei aqui e falei, caralho, será que é isso tudo? Tipo, eu não sei fazer compra. Aí eu falei, caralho. O que eu vou fazer com isso aqui? Não dá de recher um pastel. Aí eu fui e deixei lá no caixa. Pô, moço, pedi 250. Aí meu pai, volta lá! Aí eu falei, não vou não, morro de vergonha. Deixa pra volta lá. Aí eu fui e comprei miojo pra caralho. Tá mais pra tempero do que mistura. Tu mexe pra um lado e tu mexe pro outro no prato e ela some. Porra! E de gororoba esquisita? Porra! O que vocês fazem de gororoba esquisita? Irmã do Filoso. Vou estar com fome, não tem porra nenhuma. É, não. Tira essa partinha. Tira essa partinha. É, não. Quando, tipo, vocês estão com muita fome, tem porra nenhuma em casa. Miojo com caralho. Eu faço. Eu faço miojo com caralho de soja, miojo com farofa. Eu, sabe o que eu faço quando tem resto de feijão? Mas não come com o vapa da beterraba. Não, aí não dá. Aí é apelação. Aí é xinga a mãe. Você tá maluco. Eu não. Mas quando aqui em casa tá sem nada, tipo, tem resto de feijão que obviamente não azedou, eu junto farinha e ovo e mexo tudo na panela. Afogou meu sonitinha. Ah, mas fica bom. Não pode fazer isso de vez. Afogou meu sonitinha. Tá bom, velho. Meu irmão. Tem dojo, velho. Ah, não. Sonitinha afundou. Não. Pra mim, eu tenho um negócio que eu faço essa combinação com tudo que tem de carne. É... Que é pão com manteiga. Eu pego pão com manteiga, descongela a salsicha e bota. Pão com manteiga, bota o hambúrguer dentro. Eu gosto de pão com açúcar. Pão com açúcar, pôr. Pão com açúcar e manteiga. Ah, não. Daí sim. Pão com manteiga, daí sim. Pão com banana. Pão com banana, né? Foi embora. Ah, voltou. Eu já comi pão com banana e pasta de amendeia. Não, não, não. Pasta de amendeia. Que é bodybuilder agora. Pelo menos eu... Pasta de amendeia. Porra, é gostoso pra caralho. Eu gosto de misturar pão... Agora pão, açúcar e manteiga, bota na... Pão, requeijão e manteiga. Os dois juntos. Um de cada lado. Se ele craque com leite condensado. Requeijão e manteiga. Os dois juntos acabou. E um AVC antes dos 50. Top. Pouco óleo. Pouco óleo. Pouco óleo. Aqui eu acabei de fazer mesmo com molho, velho. A minha mãe comia muito ângulo com café. Pão com manteiga e açúcar é ótimo. Gostou demais. É, concordo, Bruno. É, sim. Pô... Faz um teste. Eu como sou gordo, eu como 40 centis. Eu boto molho quando eu sou gordo. Ah, entendi. Não, não. Pega o pão, passa aquela manteiga amarela gostosa, né? Aquela que vai direto pro coração, pra pôr na área. Isso. Isso. Aí você taca tudo e bota na... Aquele negócio de misto quente. Queria ter essa diva aqui. É gostoso, pá, caralho. Ah, velho. Eu moro sozinha, cheiroso. Eu faço assim. Coisas que são fáceis. Ah, desculpe. Ah, pelo menos de três. Ah, desculpe. O que isso tem a ver com morar sozinha? Porque eu não tenho. Tipo, a minha mãe tá lá, ó. Ela fez feijão, arroz. Fez pra mim. Tem de morar sozinho. Eu acabei de morar sozinho. Tem 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 de morar sozinho. Você pode ser uma pessoa que mora numa... Numa casa cheia de gente. Tem de morar sozinho. Depois que eu casei... Ah, mas depende se eu cozinho limpo, né? Então tem... Tem de morar sozinho. É uma facilidade. Antes de casar não sabia porra nenhuma. Depois que eu casei, me virei aqui. Só não faço feijão. Eu sei fazer feijão, mas eu tenho medo da painela de inscrição. Nossa, outra... Outra... É uma coisa que eu não entendo nisso, né? A minha aqui de cara que não dá pra ser de a painela de... Que tá com ele... Ela dá e sai correndo. Ai, vem. 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 Meu Deus. Você é horrível. Você é uma pessoa pessoa péssima, mentirosa. É um. Exato, gnome exato. Exato, Nath. Gnome exato. 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 Eu não sabia cozinhar carne moída até há pouco tempo. No Google. Sabe como eu fazia carne moída? Eu pegava carne moída, eu botava água e deixava cozinhar. Eu deixava cozinhar. Como é que é? Como é que é? Como é que é que fazia? Com carne moída, pelo menos. Eu não entendi, eu não entendi. Carne moída ensopada. Ah, eu botava água porque tinha carne moída. Ela botava só água e carne moída, é isso? Eu botava água, carne moída e depois eu botava o sal. Aí eu fazia isso aí, né? Porque eu era noiva. O prédio ficava assim, caralho, essa carne tá estranha, essa carne tá estranha. Eu falei, não tá não, pô. Aí eu fiz assim, ele, pô, como é que tu faz isso? Aí eu expliquei a ele, porra. Aí eu vou te ensinar como é que faz. Tu pega a carne, tu não precisa lavar a carne. Tu taca ela na panela com sangue, plástico, tudo. Exatamente. Aí tu taca, mas antes tu tem que fazer o frital, o alho e tal. Aí foi assim que eu aprendi, mas antigamente eu fazia isso. Só colocar água na comida. E eu tô aí, ó. E teve uma época minha que eu comecei a fazer, tipo, tudo com roupa. Eu comprava batata, comprava um monte de coisa. Só tacar na panela e beleza. Aí eu tacava na panela de pressão com água, sal. Aí eu tacava batata, berinjela, abobrinha e tacava pedaço de carne, linguiça, tudo. Aí, cara, ficava uma sopa só e eu ficava com gosto de comer. Aí eu pegava o mix, batia tudo e aí eu comia. Nossa, nossa. Nossa, parou. Assim eu f***. Nossa, meu Deus. Tá amarrado. Cara, ele me amava muito. Sai fora. Isso aí me lembra aquele pessoal que faz criador de passarinho chique lá, que bate. Ele ficou três anos comigo e botou um anão no meu dedo. Se não, acho que minha comida já é muito boa. Ah, eu acho que não era pela comida que ele ficava, não. Meu Deus. Eu não tô querendo ficar aqui só pela comida, mas eu não tô querendo ficar no grupo. Imagina, tem que ficar na mesma casa. No mesmo cômodo que você fez na comida. Tadinho não, né? Agora ele tá bem e deve ter casado com uma pessoa muito bem empreendada, aquele... Ficar machucou. Não, mas também, se casar com um cachorro é mais empreendado fazer comer um cachorro, cara. Você dá comida reais para o cachorro. Caralho! 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 Mas é melhor casar com um cachorro do que caralho. Não, deixa eu explicar por quê. Caralho! 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 Deixa eu explicar. Nossa, mano. Céu, cê viu aí? Viu aí, Laís? Viu aí, Laís? Viu aí, família? Olha isso, cara. Porque o cachorro é o seguinte, ó. O cachorro, cê dá o resto de comer. Caralho, melhor morar com o cachorro. Não, Diego. Diego, pelo amor de Deus, você é mais empreendido do namorado. Caralho, eu tô carente. Você fala isso pra mim. Fala com o Carinho. Caralho! Fala com o Carinho. Melhor pra mostrar o cachorro do que caralho. Tá vendo? É assim. É, irmão. É, irmão. O seguinte. O cachorro, eu vou explicar. O cachorro, pra ele cê dá o resto de comida pro cachorro. Aquele monte de comida. O que o cachorro faz? Ele vai lá e separa o ossinho. O ossinho do calinho ele tira. O ossinho do calinho ele tira. O ossinho do calinho ele tira. Então ele é mais selecionado ali. O Diego consertando. É? Ô Diego, caralho. Ele pegou o bote e tá arremessando a parede. Eu tô pincelando agora. Eu tô pincelando. Agora ele quer pegar um panela e tá assim. Eu tô pincelando. Eu tô pincelando. Ah, eu me lembro uma vez que eu fiz fazer um almoço pro Fred aqui. E aí... Que foi que você jogou merda no almoço? Que... Não. Ele foi tirar o arroz. Caralho, o arroz tatugou um disco inteirinho. Vão pincelando? Ele veio fatiando. Arroz japoninho. Ele foi pegando a panela e rodar assim. O arroz rodou. É só que ele diz que ele tava com uma disposição. É, é de visão. É de visão. Caralho... Caralho, meu Deus! Ele foi comi o mesmo assim. Falava que era gostoso. Calou. Calou, calou. 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 Calou calou. 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 ela tá pitando aqui de pilha e vai perceber que não tá ouvindo mais nada aí vai vai não ela falou nem rindo ainda porque ela desigatou uma quinta não foram mais deve tá aí agora alô alô e acabou minha filha aí ó eu caí de eu não vou trocar a pilha Zeta eu fui trocar pilha assim Ah tá eu caí mas vocês ouviram tudo o cachorro é melhor não Bia como é que faz Angu Angu vou falar que eu peço é fubá água alho e mexe na panela não fala o procedimento direito cara fubá água bota na panela gelado aí fica mexendo em cima da pia é isso não então fala o procedimento como é que é pego alho dourada adora alho e eu boto na panela um depois que tiver fritinho eu boto água depois eu boto Angu mexo e tampa a panela e deixa ficar e tá grosso e é Bia fica no doce mesmo que a área são doces artesanais e burmas e qual doce mais foto que você faz Bia o doce o doce batata é essa copa aí dentro de uma panela do jeito que Deus quiser é diga a bom ruim você não divulga mais a sua participação no seriado do Lost porque já me acharam é rapaz já me acharam por isso que eu não deveria já mexer ai ai você não vai ficar rindo dos meus dotes culinários eu sei fazer coisas que ninguém sabe também eu sei fazer doce eu sei fazer que que susto eu sei jogar videogame eu sei limpar a casa é eu queria muito que eu sei subir no telhado para arrumar a minha antena deixado eu estou só me trepando pelo muro aqui afora e só vai ó aqui aqui minha antena de casa aqui é aquelas anteninhas de de camelô que você gruda na parede tá ligado que parece um consulinho pequenininho fininho para iniciante a gente tem alguém mais aí tem algum a dúvida sobre a minha pessoa sobre meus dotes culinários você falou que não sabia fazer nada você vai fazer um gul já tá muito bem eu sei fazer doce vocês querem de eu demorei para fazer um brigadeiro de cachaça posso o louco o brigadeiro de cachaça o contador de seguidores do da twitch é meio bugadinho né de seguidores é acho que o colega meu acabou de me seguir aqui nada até que não é 5 aí sabe um bagulho que eu não consigo não consegue para mim é muito muito difícil de acertar o ponto de fazer cinco tentativas e acerto dois é o macarrão nossa meu deus eu não sei fazer macarrão acertar o ponto mesmo não é tipo a gente tá comestível não não sei o ponto no macarrão não sabe o truque é o seguinte pega lá faz quando tiver quase ali cozido você acha que tá bom aqui que a hora que você fala pode ficar mais um pouquinho tu pega um experimento pega um experimento e assim vai eu faço isso eu faço isso não tem como é claro que tem como é se você deixar passar porque você errou nossa mas tem que nossa meu deus tão mas não mas é qual o problema fazer macarrão sabe o problema do macarrão é é o depois que você tira ele que é esse bom a esse que o ponto tira ele bota na vasilha bota para escorrer aí ele para de cozinhar e aí você bota ele só que você bota ele no se pega o molho para a panela refogada balapá depois joga ele dentro o molho estando quente ainda termina de dar uma não é mulher ele não joga no escorredor no escorredor se joga água fria só joga água fria joga corredor para mim só serve para o macarrão se joga então eu jogo aí eu jogo aí eu jogo aí que conta você fala assim porra beleza eu tirei o macarrão na hora certa botei o molho você prova na hora tá certo você volta ali 10 minutos depois o macarrão tá agarrado que o molho estava quente terminou de dar mais uma cozinhada nele é foda aí tem que ficar tirando o macarrão botando em vasilha falar bem nada mano não sei não tem graças o abia sem ela ver como assim assim a comida que eu faço aqui é comida para cima então tipo não ficou botando comidinha na mesa ficavam me chamando de irmã do direito e não sei o que arruma arruma para o pano de mesa aqui faço panelão bota na panela deixa a panela em cima da pica e cada um pega o seu comprou uma panela de pressão foda termina de cozinhar na panela aí sai do ponto eu não sei fazer macarrão eu fui tentar fazer macarrão uma vez na minha vida eu quase botei fogo na minha casa isso quando o meu pôo ainda era de pvc graças a deus ele caiu na minha cabeça e eu troquei agora botei um de madeira nossa o cara botou igual a cara dele ainda bem que ele morreu mas tem um negócio que eu sei fazer bem tipo torta de frango o requeijão o macarrão fica inteiro não fica tem gente que quebra o macarrão eu não consigo quebrar o macarrão eu quero aí a parte que ficou para fora da panela ficou pegando fogo pegando fogo bicho porra dia dia é só pegar de pouco em pouco pega um punhadinho bota a panela assim tá em cima de uma panela a panela vazia quebra solta ali não cheiro sabe que você pega mais um punhadinho eu boto a comida ou qualquer coisa no fogo vem aí eu venho e sinto o jogo aí quando eu cheiro sinto o cheiro aí eu levanto correndo e vou apago o fogo eu fiz batata esses dias fazer uma batatinha para fazer frita na minha airfryer tem que lembrar que depois que você vai terminar de cozinhar com o molho e aí ela se transformou num purê de batata porque quando eu fui na cozinha lembrar que tinha batata já tinha secada a água e já tava preta aí eu só consegui aproveitar mas sim eu termino de fazer o molho para que eu tô tentando entender o próprio chat dele puta que eu parei não é isso que eu faço mas eu compro muito aí food então quem casar comigo vai se dar muito bem que eu sou como coisa gostosa ou se dá mal porque vai gastar para caramba não vai nada meu pai eu não sei o que é o celular ele pede na e-food segundo lágrimas porque que vocês gastam comida são mil quatrocentos reais por mês gente o que está assim o maior prazer do mundo deixa eu te contar quem tem um joguinho bobinho que pode jogar aqui por meia horinha aqui para não para poder colocar a média de espectadores aqui para pegar o milhão show bomberman novo já ruim para ter um caso menino pelo meu link tá né joga esse jogo do tubarão eu tô quase virando ele acho que eu tô no final o barão tem que jogar meia horinha só tem que policiar porque é aquele aquele jogador do e uma flat não aquele do ringue lado de boneco molenga e é grande e bichos que é legal de bichos é esse e agora eu conquisito ainda e goiano joga esse do cara muito legal de o barão se você ficar repetitivo e pegará skin que nem ele descobri onde o jogo falou eu tô aqui na no na legenda que bora comer piranha o o o o o o o o o não vai me iludir não Não, não pode fazer piada pra não vencer, parece que tá bom. Tá bom. Eu ia abrir live, mas eu tô tão decepcionada. Ah, só pra falar pra show, não soube então, sei o que fazer. Não. Eu já falei, Bia, pega um gel top. Falando isso... Frega tudo pra baixo, assim, da frente, só gruda. Ou não. Ninguém vai, vai, vai anotar. Me chamaram de Adamastor, me chamaram de emo. Adamastor? Adamastor? É... É... Ah... Rapaz, quem foi o gênio que lembrou? Isso? Bia, você tem que... Eu não tenho pensado nisso. Eu tenho um portal da escola que quer levar pro coração, velho. Você não pode levar pro coração. Claro, cara. Você sabe o que o cara mandou pra mim num Instagram? É... A Terra, onde o eco das suas ações reside mais ou menos do outro lugar que você encontrará. Excepto onde isso não é verdade. Continua, com a mesma meta, com a porta, com franja, sem franja, eu vou rachar pra pôr o cabelo. Já rachei do lado. Eu duvido você passar um. Duvido com um. Eu duvido. Eu já passei a zero de metade da cabeça. Beota não. Cabo inteiro ali, ó. E ainda botou um rachatório na nuca mesmo. Ah, não. Quatro anos de rapidez sem passar cabelo, tá, Dorne? Ih, o cabelo cresce. Cabelo cresce, né? É... Pode ficar desse tamanho. Meu cabelo é ruim de crescer. Cresce só pra cortar a gandida velha, né? Só pra cortar a lua certa e... Não é assim. É... 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 Meu amor gosta de cabelo grande, então eu vou deixar assim. Falando de cabelo, eu vou até finjar. Pera aí que eu já vim. Meu cachorro. Pera aí que tá ficando. Seus amigos. Sim, Diago. Não vai buscar mais minha.. Não vai buscar mais minha.. Me humilhando mais não? Acabou? Não, não vai. Não, não vai. Ahahahahaha!!! Cê sabe que a gente zozou quem a gente gosta, né? Eu sei. Por isso que eu não falo nada do cheiroso. E o chapulino. Por isso que eu não falo nada do cheiroso. Olá. olha a irmã dela olha a irmã dela olha a irmã dela olha a irmã dela vou abrir um selkie vou roubar uns itens porra bora se aproxiga a de live já foi? a rapa lá é que me mandou um e-mail tá, já tá assim e aí que eu não entendo em inglês? mas esse e aí é muito fraco peraí que eu vou ter que abrir um tradutor inglês e espanhol é fiscal fiz no top id mas olha lá ahn tá pelo que entendi aqui é qual jogo você deseja revisar primeiro? priorizando os novos lançamentos e aí eu não conheço nenhum jogo lançamento da rapa como é que é? é o que? a ratalaika mandou uma mensagem dizendo assim qual jogo você deseja revisar primeiro? priorizamos novos lançamentos o que eu posso ver? qual o jogo? sai que a ver ver quais foram os últimos lançamentos o diego aquele jogo lá que eu te falei do de criar que é tipo uma fazendinha que cria uns bichinhos tipo um pokemon com fazenda tu lembra? como é que é o nome? monster harvest humm tá sei que tu chegou a mandar alguma coisa pra eles não nem tenho contato tenho contato vou tentar achar a mera que eu tenho que fazer conteúdo exatamente ah não ia foda você quer me leva pra jantar você tá querendo me foder e ai vai rolar o boteco especial do dia dos namorados ou dia 13 eu já tenho aqui que dia ou domingo podia fazer um botão com vocês dois contando as histórias Ah é tão lindo fazer uma brincadeira um jogo de casais tipo valendo farinha na cara não quero convidei já pensei em fazer nesse dia 12 eu vou abrir uma live no dia dos namorados sabe aquele negócio lá do Google que ficava assim banheira você tinha que procurar um negócio numa casa e ficava assim balando um sino de cozinha na casa da pessoa eu vou fazer isso e aí eu tô sabe perguntei para mim é como é que tá o pé dela tá perguntando como é que tá quebrado dormente eu vou lá no médico eu falei para largar a cachaça mas eu vou lá no médicozinho sabia porque que você ficou dormindo se ele não tem nada você tá dormindo se você não é que é porque não quebrou mas deu um problema no meu tendão aí ele tá ficando assim ela também eu vou no médico não tá ficando assim nada mas aí o cheiro de você nojento cara banhinho sem mais não é final do mês no final do mês é tão apertado as coisas que até a barba tem um bom E aí E aí eu tentei levar a minha amuleta na mochila enquanto eu fui lá de moto lá mas não deu muito certo mesmo fiquei igual os motocera ninja com a mochila metade da amuleta fora aí você vai arrumar é merda o cartaruga na mochila amuleta e ficou uma espada com uma espada caralho assim você vai chamar a questão da polícia porra mas eu tô saindo da roda e de cara com a polícia fazendo por isso que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que fingir que nem tinha visto eles eu não sei o que é um café e um troço de graça antes que não fossem chegar só eu vou ver que é bom eu fui lá na loja né pega o documento lá do cático lá entra no INSS lá lá vai se aí eu sim preciso 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 você é aqui aí eu preciso ducati aí eu fui lá buscar tá lá na loja aí eu pôs a dela me dá um café filado aí um croissant que eu tô na broca de foca e eu tô bem lá comenta que é de filar de filar de filar de pegar e não pegar esse lado você entendi já é lá velho não passado no filho né no filho do meu rabo aí na hora que eu tava comendo ela ele chegou olhando pra você ver aqui olhando pra você ver aqui olhando pra mim entrou ai nossa quase quanto a luz você realmente precisa? toda a luz? o que isso? eu quero dizer que você poderia deixar um pouco de espaço para a bola meu amor nossa eu joguei esse jogo por duas horas e não avancei em nada ah meu Deus foi igual eu jogando algum joguinho ratalaika na conta do bruno eu acho Eu estou lá fazendo. Jogando, 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 jogando e nada de vim. Acho que depois que eu fui ver que eu tava jogando, era na conta dele. Eu falei, caralho, não vou jogar de novo não. Vai tomar um fio. Aí eu falei, vai se foder. Eu fui dropei. E aí o jogo da Aranha também. Na conta que o Jarrão emprestou. Volta lá, matando a Aranha que vive até a madrugada inteira. E tava pipocando na minha tela. A conquista. E aí quando eu fui lá ver, tava com zero. Eu falei, ah, eu não acredito, cara. É que eu fiz 6 horas de live pra matar só aranha e não veio uma conquista. O Fernando, eu fui fazer essa minha ou a Bia andou misturando remédio com a bebida? Não, nós não. Eu sempre faço isso. Eu fui naquela conta lá. É o meu normal, pra viver a vida assim. Pinkman. Pinkman é mais alguma coisa assim. É da hora. Fala, não, é 1000G em 10 minutos. Eu tô, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu tava na fase 30. Isso é uma hora isso aí. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo. Não, não, não. O que eu vou fazer isso aí? Ah, mentira do caralho. Não, não. Eu vou jogar um joguinho que todo mundo falou assim. Esse jogo é fácil. 40 minutos de máximo. É um joguinho da Rata Laica de ficar dando tiro colorido. Igual um otário de antigamente. Eu esqueci o nome do jogo. Ultra Gun. Ou... Não. Ou... Como eu vou pegar o Glorioso? Eu não sei. Ah, ele ficou difícil. Ele é de 11. Ele ficou difícil. Eu sei qual. Você tem que fazer a primeira fase pra depois abrir o Arena, pra depois abrir o outro. Aí eu tô lá fazendo. Piu, 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 piu. Matando tudo colorido. Caralho. Faltou uma conquista, mas eu dropei, eu na hora eu apaguei ele. Eu levantei, era 6 horas da manhã pra jogar ele. Essa é a representante da comunidade, é só? Maluca, eu fiz 900 dias. Eu tinha que fazer, eu tinha que matar, dar tirinho em 6 inimigos. Em 100 inimigos. Eu já consegui chegar no 75. Eu não consegui chegar no 75, eu não consegui chegar no 75, eu não consegui chegar. Porque, assim, quando você acerta o inimigo, até ela treme. E eu tenho problema de vista, aí eu fiquei aquilo tudo colorido. Eu não consegui, eu não sabia. Ah, você é com isso? É com isso? Ah, foi com isso mesmo. Aí eu dropei, você vai tomar no jogo, maldito e parado. Tem um que eu peguei em raiva de tentar, falei, ah, não vou tentar essa merda não. Pique seu Gladiator. Pessoal, não, é molinho, dormiu. Falei, beleza. Beleza, vamos lá. Aí peguei os guias do YouTube, né, pra saber que tinha guia. Só que os guias, só guia merda. Tu não tem um guia do Malark, um guia do Diegoão, não. Aí os guias dos caras meio assim, ó. O Malark vai cair agora, vocês viram? Ó, gente, que lindo. Aí você entra no primeiro, você sai, você entra no segundo, você sai, você vai na torreta, compra a tua, 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 a tua. Não, mas o Pixel, ele tem um negócio. Ele tá sem vontade, cara. Ele lançou com as conquistas. Difícil, não era difícil. Conquista normal, conquista normal. Eles fizeram um update deixando fácil. Só que daí a Microsoft falou, ó, vocês alteraram as conquistas. Não pode. Daí se tiveram que retroceder pro que era antes. Daí não era tão fácil, não. Não era. Então... Tem um jogo que eu tentei jogar fazendo guia do Diegoão. Hoje não, só DLC que é fácil. O 1000G base não é fácil. Ah, então ainda bem que eu não fiz também. Eu fui fazer o meu genã usando o guia do Diego, ô Diego Palma. E eu não consegui. Meu raciocínio não foi junto dele. É que é específico meus guias. Meus guias são específicos. Um tal de C14 dating, não sei o que lá. Caralho! Tu tem dois guias dele. Não tem? Não sei. Tem. Um que você não fala nada. Você só mostra a tela do jogo. E o outro que você vai falando passo a passo. Eu não consigo. Eu não consegui. Tem que ser o que eu tô falando. O que eu tô falando nada é nada mesmo. Nem é completo. É uns 500G só que eu não tô falando nada. O 1000G mesmo é o que eu falo. Então, aí eu não consegui. Eu me perdi. Eu não sabia o que tinha que botar no início pra poder passar rápido. Aí eu fiquei mó maluca. Falei, ah, foda-se. Dropei infininho. É que é isso? E aquele outono, não sei o que. Outon Now. Outon Journey. É isso. Que a capa é meio laranja assim, negócio de outono. Fazinho. Ah, facinho. O Diego tem uma tranquilidade pra falar. Eu tenho dinheiro no meu canal. Mas é daqueles de... É daqueles de... É daqueles tipo... Tem que ficar olhando. Ah, fale e não sei o que. Ah, novelinha. Aí vai passando a... Não, de novelinha eu fiz. Eu fiz uns dois novelinhas aí. Um daquele que se ficava assim. Agora o Dragão vem no final. Agora o Dragão vem. Esse aí eu fiz. e eu fiz um outro tu vai lá que também é um outro também então é isso aí né pessoal vamos me encerrando aqui porque daqui a pouquinho eu tenho aula tem que comer alguma coisa ah não foi pessoal da Live não com vocês e é com isso pessoal da Live você também vai sair pô eu vou terminar de comer alguma coisa aqui tem alguma coisa que tem prova hoje hoje eu termino mais conhecedores só fazer uma provinha de uma hora rapidinho mas é que vai voltar ainda vai entrar ainda vou jogar a noite vai jogando eu vou conversando falando que eu posso eu vou encerrando a Live eu vou dar raiz para alguém aqui não tem ninguém importante aqui deixa eu achar o louco tem ninguém importante para dar raiz aqui e já foi cadê o chef foi foi no banheiro fazer cocô é com isso é com esse que você não tem ninguém importante então mas daí nós encerra a Live igual aqui entendi e que tem para que eu vou abrir lá então tá bom então tá bom tá bom tá bom